Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São José Ó admirável São José, que a onipotência divina preparou para esposo castíssimo da Imaculada Sempre Virgem Maria e para a guarda e sustentáculo do próprio Filho de Deus encarnado, fazendo junto dele as vezes do Pai Eterno. Protegei-me igualmente a mim, que no dogma do corpo místico sou a continuação de Jesus na terra. Entrego-vos as minhas aflições e necessidades do corpo e da alma. Tornai-me puro, casto e santo. Vós que sois o terror dos demônios, livrai-me do mal na vida e na morte. Não permitas que morra fora da graça de Deus. Obtende-me agora especialmente as graças de que mais necessito. Assim seja. Amém. Terço de São José Oferecimento Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a minha luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Amém. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que tanto desejo. Advogai a minha causa, falai em meu favor. No céu e na terra, alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro mistério, nós contemplamos o encontro da Virgem Maria com o castíssimo São José e o noivado. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José valei-me, São José valei-me, São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, contemplamos, informado pelo anjo, São José sabe de agora em diante que Maria vai ser a Mãe do Salvador. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José valei-me, São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No terceiro mistério, nós contemplamos, no presépio de Belém, José e Maria adoram o Filho de Deus. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José valei-me, São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério, nós contemplamos, para escapar do massacre dos inocentes, ordenado pelo rei Herodes, São José, foge para o Egito, com o menino Jesus e a Virgem Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto mistério, nós contemplamos, após a morte do rei Herodes, São José retorna a Nazaré, com Jesus e Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Guarda Puríssimo da Virgem, rogai por nós. Pai Nutrício do Filho de Deus, rogai por nós. Solícito Defensor de Cristo, rogai por nós. São José Justíssimo, rogai por nós. São José Castíssimo, rogai por nós. São José Prudentíssimo, rogai por nós. São José Obedientíssimo, rogai por nós. São José Fidelíssimo, rogai por nós. São José Espelho de Paciência, rogai por nós. São José Amante da Pobreza, rogai por nós. São José Modelo dos Operários, rogai por nós. São José Ornamento da Vida Doméstica, rogai por nós. São José Guarda das Almas Virgens, rogai por nós. São José Defesa das Famílias, rogai por nós. São José Consolação dos Infelizes, rogai por nós. São José Esperança dos Enfermos, rogai por nós. São José Advogado dos Moribundos, rogai por nós. São José Terror do Inferno, rogai por nós. São José, protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Deus o constitui o Senhor de sua casa e príncipe de toda a sua posteridade. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado. São José, para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedem-nos que mereçamos tê-lo como advogado do céu, já que na terra o veneramos como protetor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vigésimo segundo dia. São José, fortíssimo. Eis um título que a Nossa Mãe, a Santa Igreja, confere ao varão justo que Deus escolheu para vencer o mundo e o inferno na prática de todas as virtudes, repleto dos dons, mas o Espírito Santo que o ajudaram na realização da santidade, a que fora chamado desde toda a eternidade. São José brilha de modo especial na prática do dom da fortaleza, que nos faz prosseguir, sem tréguas nem desfalecimentos, a marcha da vida, por vezes tão cheia de contrariedades, reveses, perseguições e obstáculos. Foi São José, insigne da fidelidade ao cumprimento, por vezes heróico, dos seus deveres. Ele, descendente direto do rei Davi, viveu na pobreza, humilde carpinteiro, servindo os outros. Acreditou que aquele menino humilde, que chorava com as outras crianças, era o Deus onipotente, criador do céu e da terra, viu para além das aparências. Sofreu as dificuldades e os problemas dos imigrantes em terra estrangeira. Suportou durante trinta anos a vida obscura, humilde e escondida de Jesus, acompanhando-o. E morreu, sem nunca ter visto a glória do seu Messias, nem de sua esposa, a mãe do Messias. Com grande coração, fez todas as ações com os olhos postos no céu, em uma vida de fé. Oh, que fortaleza sobrenatural não é necessária, para não se desalentar. Quem teve de viver em tantas contradições, sem perder a coragem de prosseguir até o fim, e de confiar sempre na fidelidade de Deus, às suas promessas, apesar das aparências poderem levar a jurar o contrário. Todos nós, o que tivermos o nosso nome escrito no céu, teremos de passar por vezes, provas semelhantes de contradição, como São José. Olhemos para ele, e alegremos-nos, por se posta a prova a nossa fé. Invoquemos o auxílio do grande santo, e sairemos vencedores. Graças de São José Na guerra de 1870, entre a França e a Prússia, quando da terrível derrota da parte francesa na batalha, uma pobre mãe, que tinha um filho no campo de batalha, entrou na igreja, e prostrou-se a chorar de joelhos, junto à imagem de São José. Suplicou-lhe com todo o fervor que lhe restituísse o filho, que temia tivesse sido morto. Levantando-se bruscamente, tirou do bolso o retrato do filho, e colocando-o por detrás da imagem do santo, exclamou cheia de confiança. Vós, a vez de me restituí-lo, São José. E assim o foi. No dia 19 de março de 1871, contra toda a expectativa, o nosso jovem voltava ao seio de sua feliz família. A mãe, então, cheia de reconhecimento, mandou colocar na igreja, aonde for a rezar e chorar, um esvoto de mármore branco, onde se pode ler Glória a São José, que conservou um filho querido à sua família durante a guerra de 1870, e o restituiu são e salvo a 19 de março de 1871. São José, rogai por nós. Lembrai-vos de São José. Ó glorioso São José, esposo castíssimo da Virgem Maria, e meu querido Pai Protetor, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo de Jesus e meu, mas dignai-vos ouvi-las propício, e alcançar-me de Deus, o que vos rogo. Amém. Consagração a São José Ó glorioso São José, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e tudo o que me diz respeito. E porque assim sou vosso, ó bom e incomparável Pai, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, a nossa família e casa, de todo o mal guardai, e do alto do céu, abençoai. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL